Quando ele passa ninguém vê Quando ele fala não se ouviu Mesmo que o sol tente aquecer Lá dentro dele está tão frio Ele tem tanto a dizer Ninguém se dispõe a ouvir Todos se importam em não ver Tentam fazê-lo desistir Não E hoje ele está tentando implantar Memórias de um passado que não é real Pra amenizar a dor de aceitar Que tudo que ele fez pra ser alguém normal Não serviu E não há nada ou ninguém Que diga que ele é assim Por fora tudo está tão bem Por dentro o choro não tem fim E você nem pensou em falar nem ao menos Sorriu quando ele te olhou E sorriu pra você Tudo bem você tinha apenas dez anos Mas saiba que isso causou O que hoje você vê O que hoje você vê E hoje ele está Tentando implantar Memórias de um passado Memórias de um passado que não é real Pra amenizar Pra amenizar A dor de aceitar Que tudo que ele fez Pra ser alguém normal Não serviu E se eu te contar que ele sou eu E se eu confessar que dói demais Saber que tudo aconteceu E não poder voltar atrás